O seu programa 100% Realidade está na QNO 17, avenida principal da expansão do Setoró, onde um salão de beleza foi assaltado por dois criminosos na manhã desta quarta-feira. Vamos nessa que eu conto tudo pra você. Eu não estava presente, eu estava vindo pra cá, né? Minha irmã me ligou desesperada. Aqui é a avenida principal da expansão do Setoró, local de bastante movimento, local de muitos comércios, passam ônibus e vários pedestres aqui por essa região. Por volta das 8, 8 e 10 da manhã, o salão de beleza tinha acabado de abrir, prestavam os primeiros atendimentos aos clientes. Minha mãe tinha acabado de abrir o salão, higienizou tudo pra receber os primeiros clientes. O meu pai estava atendendo uma criança que estava com a mãe e a avó. Quando dois criminosos em um ônibus branco estacionam exatamente nesse local. Os dois homens descem do carro, armados. Abordaram meu pai ali com uma arma, não sei se era um 32 ou um 38, e falaram que queriam a chave do Onyx, né? Que é o carro da minha irmã. Pediu pra todo mundo entrar pra dentro de casa, trancaram meu pai dentro do banheiro, a minha mãe com as clientes ficaram nos fundos da casa, trancados. Pegam de um dos barbeiros a chave do carro de uma caminhonete. Pega também a chave de um Onyx branco, que também estava estacionado aqui na frente. E pertence, inclusive, à irmã da proprietária desse salão de beleza. Coincidentemente, os criminosos chegaram em um Onyx branco e quiseram tomar de assalto também um Onyx branco. Provavelmente, isso as investigações da Polícia Civil vão confirmar, porém, é provável que eles queiram esse Onyx branco pra despistar a polícia pra efetuar outros tipos de crime. Eles não levam a caminhonete apenas a chave, porém, conseguem levar o Onyx branco que pertence à irmã da proprietária do salão de beleza. Inclusive, os criminosos, ameaçando o tempo inteiro, tanto o cliente quanto os profissionais do salão de beleza, conseguem prendê-los, trancá-los no interior do estabelecimento. Eles ficam lá presos enquanto os criminosos fazem essa verdadeira limpa. E aí, eles foram embora levando o carro branco, o Onyx, dois celulares e a chave de uma caminhonete. Os dois homens conseguem fugir nos dois Onyx, tanto no Onyx branco que chegou, quanto no Onyx branco da irmã da proprietária do estabelecimento. Até então ela disse que tava todo mundo bem, mas eu só acreditei quando eu cheguei, né? Graças a Deus, tá todo mundo bem. Graças a Deus, acharam o carro. DF Alerta te serve o melhor em qualquer BO. Fábio 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 Fáb